nossa bom quando você muda do jim para o coragem minha filha aí o negócio é brabo muito forte eu não lembro do gosto desse gostoso muito bom gente a gente derrubou a live porque falaram que tava travando e aí a gente vai tirar os comentários porque eu acho que os comentários que tá travando muito a live não vamos chamar a mafei e aí a gente vê vai ela voltou voltamos gente dá um feedback aí se a live tá travando nos comentários fala pra gente como que tá porque eu sei que quando a gente começa a live dá uma travadinha mesmo depois melhora é verdade e gente a gente pede não manda coração na live que o coração o coração trava só que assim se a gente desativa os comentários a gente perde a interação de vocês é muito legal a gente fazer a live ver o que vocês estão falando mas se vocês pararem de mandar coração ajuda a gente entendeu ajuda muito já mas vamos tentar vamos começar então nossas lives quer começar brincando vamos começar brincando vamos começar mais leve não acho que a gente responde leve melhor a Lilia quer conhecer vocês melhor eu brincaria com vocês antes e aí a gente vamos botar assim gente o que vocês querem primeiro eu fiz conhecer melhor as meninas ou vocês querem começar brincando brincando eu quero conhecer melhor primeiro saber então vai amor se você quer que que adianta tá eu vou até gostar com as meninas não meu pai vamos comer o que eu não vou beber a gente que isso aí não é um suco será que isso aí não é um suco vai amor vai salu salu beba salu ó eu quero começar brincando gente não manda em coração vamos começar brincando com de eu nunca pode brincar de eu nunca então é aquela da aquela destravada a gente vai brincando interagindo com as meninas esse é esse é eu sou eu eu nunca porque eu sou eu nunca eu nunca e eu vou ter que beber tudo ai você é mais quietinha já descobrimos por isso que eu quero fazer as perguntas logo não por isso que ele tem que brincar não porque se elas brincarem ela vai 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 automaticamente falar no eu nunca o que eu queria perguntar eu queria perguntar primeiro então ela é mais fácil brincar que que tá tá é mais fácil brincar já então ela já vai saber tudo é não é mais fácil brincar em formato de gente deixa eu falar a Lilia ficou escrevendo um monte de perguntinha pra fazer pra vocês então vamos deixar a Lilia fazer a perguntinha porque ela ficou escrevendo um tempão ela falou que eu paguei 3,50 na caneta gastou toda a minha tinta vai amor entrevista as meninas então a Lilia disse que é no programa de hoje Tatá perguntaram aqui como é conviver com uma colombiana já que ela fala espanhol foi difícil pra você entender no começo foi muito mas agora até quando ela fala espanhol eu entendo você já entende tudo? sim quase tudo eu não tô entendendo nada já não dá pra nem me esconder quando eu falo espanhol ela conversa com a família dela em espanhol eu entendo tudo que ela tá falando mas é porque assim o espanhol dela dá pra entender assim bastante né fala em espanhol fala em espanhol Lilia, eu entendi entendo então agora agora eu vou dar clases em espanhol para que entenda um pouco e lhe pueda falar a toda a gente em espanhol então vamos a jogar e vamos a brincar com todas as pessoas que estão assistindo aqui listo? eu entendi que a gente vai brincar a vez de jogar todas as pessoas é, mas você entendeu mas antes do começo eu não entendi nada não sei o que eu vou preparar tem que ser assim ó você vai falar e tem que ficar concentrada em você tipo assim tentar ler leitura labial o Marfê você tem que entender que eu assisti Rebelde por dois, três anos mas eu não entendo tudo entendeu? então assim dá pra entender bastante mas tem algumas coisas que eu não entendo não, mas para muitas vezes para você compreender o que eu estou falando tem que falar muito devagar quando eu falo em espanhol para as pessoas do Brasil falo devagar para que compreendam entendeu? então quando quando eu estou brigando nossa ela tem que não entende porque quando eu brigo em espanhol tudo é o mesmo é bom você não entende mas esse deve ser muito bom sua namorada com raiva de vocês você não está entendendo nada que ela está falando porque por exemplo a Lilia com raiva de mim você não entende nada que eu falo tudo errado também mas é complicado mesmo eu falo em espanhol quando eu estou brigando com alguma pessoa ou estou brava ou estou muito brava meu Deus não compreende porque a colombiana está aí quanto tempo você está no Brasil? ela briga comigo ela fala espanhol eu fico mais brava mas aí ela está brigando com você falando espanhol aí você eu não consegui nem debater eu não estou nem entendendo o que você está falando eu falo calma eu falo calma eu falo calma eu falo devagar ela vem brigar comigo eu faço assim ó nem entendi nada eu vou fazer isso também imagina você não ri não mantém eu falo não entendi eu mantém mas aí você faz o que? você ri? eu fico com o que? e vou 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 qual seu signo mafê? sou libra libra e o seu tata? eu sou a mais calma mentira tata nari ai eu já namorei o tata nari é difícil é difícil difícil demais eu sou muito tranquila e você esquece não sou eu sou leonina e ela é virgem sou virginiana ela é meu 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 é? o meu acidente ah não gente eu tô qualquer pessoa que eu falar é um negocinho leão não é possível esse vem mafê mas eu sou mais tranquila eu sou muito a paz mas quando eu brigo e fico brava não eu sou brava também mafê eu sou brava a lila é bravida eu sou igual um cachorrinho ela é igual um pinte é bravo é igualzinho e ele é até pequenininha imagina com beleza ela é grandona aqui qual que é a altura de vocês? é 1,56 ah eu tenho você é menor tempo não é possível a lila é menor que ela nossa lila porque você quanto mide? eu tenho 1,60 mentira você tem 1,58 1,58 mentira eu é eu e você não acho que não acho que eu tenho 1,65 por aí é acho que tá você realmente parece ser maior que a mafê é eu sou ela bate aqui mentira gente não é possível não é possível deve ser meio que será que é nome esse casal eu tenho 1,62 1,59 mas nem liga eu dependendo do meu amor eu fico com 1,85 depende do meu salto a Vanessa ela tem 1,72 né amor 1,72 1,72 na medida na medida certinha ali pra mamar já fica certinha ali pra medir nossa quer mamar ei fica ai caralho e com salto oi nossa com salto não fica inalcançável não tem como você fica deixadeira eu fico com um boneco de poço e a Lilia parece sei lá sabe meu pé vem puxando vem amor vem vai segurar na minha mão eu gosto muito e ela não gusta ficar alta você usa salto não 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 nossa eu amo usar salto eu gosto eu gosto eu gosto que seja alta eu gosto eu sou alta mas eu sou muito magra eu acho feia de salto não fica perfeito cara eu tenho esse problema com a minha perna de ser grande mas assim ai eu coloco um salto eu realmente fico grande mas eu falo assim eu já tenho a perna grande agora vou ter que me aturar desse tamanho é verdade agora entrando assim mais ou menos deixa eu fazer uma pergunta que fizeram pra mim aqui na minha nas minhas perguntinhas vocês são relativas? são sim sim é muito legal conversar com outro casal assim porque pra trazer essa desconstrução né mas aí eu quero que me tire nenhuma dúvida vai ah não não sou passiva não eu sou passiva não é passiva mas eu vi ou eu assisti o vídeo do canal do youtube a primeira vez mas é porque ela foi a nossa primeira vez como assim? como assim? não é porque assim na realidade é meio que fácil tem momentos assim que eu quero dar e tem momentos que eu quero comer então tipo assim é bem relativo é momentos e momentos mas a gente é relativa porém eu prefiro dar porque dar é melhor dar é razoestoso gente a Lilia no começo ela era passivíssima eu falo assim olha só desse jeito não vai dar não porque na moral do que você gosta eu também gosto eu hein garota eu realmente eu achei que no começo ela era ativa é Pera desculpa a Lilia tem cara de ativa né mas como eu eu digo meu Deus Lilia que isso você tem cara de ativa e agora mas é assim tipo assim você você se veste assim as vezes mais feminina e eu sou assim também entendeu só que eu tô numa fase que eu não tô me sentindo bem de me vestir mais feminina mas eu amo me vestir feminina eu adoro tá mais mais mulherzinha entendeu só que tipo assim mesmo quando eu estou assim de boné eu sou mais feminina entendeu é que assim acho que por foto por vídeo não parece muito mas eu sou né amor eu sou mais delicada eu sou bem delicadinha mas ó falando sobre isso é verdade porque eu me visto de assim bem bonzinho bem menino ou bem menina posso ficar mas eu tenho também que é um momento muito delicado né amor mas eu sou muitas vezes muito brusca também mas eu gosto de ser feminina entendeu como a minha pergunta muito porque eu tenho cortado tudo do ladinho da cá e eu fico como um menino então o que me faz a pergunta que todo mundo me faz ah tu queres virar um menino ou tu queres porque tu te viste assim eu vou falar não tem nada uma coisa que eu gosto me vestir eu sento feliz mas eu não vou deixar de ser menina por estar me vestindo com roupa de menino ou por estar comigo que se é aqui entendeu exatamente exatamente olha o que acontecia comigo eu ia pros bares eu ia bem feminina eu sempre gostei muito eu sempre estive mais feminina do que assim mais esse estilo né então eu ia pro bar vestida mais feminina aí os caras davam em cima de mim aí eu ia meio termo os caras davam mais em cima de mim eu de boné os caras dão muito mais em cima de mim do que eu mais feminina tipo assim é bizarro mas eu gosto muito desse estilo porém eu sinto muito falta muita essa falta de me vestir mais feminina de pôr cropped e tal mas eu amo os dois estilos e eu acho super errado também alguém te julgar de falar assim ah você quer ser homem porque você coloca boné não tem nada a ver nada a ver e eu vejo muito seu estilo que seu estilo é bem você às vezes coloca uns vídeos assim de vestido de vestido e tal e é bem legal logo de boné pra trás logo bem bonicinho logo bem feminino a tua galera fica com unha aqui o que tá acontecendo é passiva, relativa é feminina é ter o que é isso porque quando eu visto de menina é o mesmo que acontecia contigo e os caras dão em cima as tácidas e se dá mesmo dão em cima entendeu então o que acontece agora eu estava falando com minha namorada com Thaís porque quando eu saio de menino eu saio muito menino e a gente fica falando muito 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 porque eu me vejo como um menino mas em corpo de mulher entendeu então eu falava isso para ela de que eu não me avergonho do que eu sou eu gosto de sair assim mas a gente fica olhando como que de pronto querer um não sai com medo mas eu saio com a cabeça sempre olhando pra frente de que eu sou a pessoa que eu sou é a pessoa que eu gosto e representando sempre todas as pessoas que têm medo de sair por culpa de quem? Bullying por culpa de outras pessoas que querem bater entende? porque nós estamos em uma sociedade preconceituosa que não tem aceitação completamente entendeu? então é isso eu gosto de me orgulhecer da pessoa que eu sou e sair e olhar e dizer essa sou eu você está me olhando pode olhar tudo que tu quiser mas eu não vou me avergonhar do que eu sou porque eu sou a minha namorada e eu sou a minha namorada e isso calma calma cadê os fã clubes? amanhã depois dessa fala eu quero uma sala de palmas assim depois do vídeo tá aquele vídeo do tiktok que a pessoa tá se gritando assim fã clubes edita e colocaram isso que fala é importante Mafê porque por exemplo a Tatá ela é tipo eu da história né nós somos esses opostos das nossas namoradas eu acho que esse é o seu estilo mesmo né sim você tá sempre assim mais feminina maquiada maquiada sempre eu também 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 ela ama o shortinho ela ama o shortinho bem curtinho ela ama tipo assim eu eu já não não me vejo assim nessa visão ai vou sair de boné só teve uma vez que eu me senti muito mal muito mal mesmo que foi quando a gente foi viajar pra praia do Rosa o pessoal do Sul que eu senti muito preconceito foi a primeira vez que eu me senti mal mas eu nem me sinto mal eu nem ligo muito pra isso eu sei que de qualquer jeito eu estando feminina ou não as pessoas vão me olhar como uma menininha tipo assim eu não saio nessa intenção de ser vista como uma pessoa que esteja mais masculina não nunca saí até porque minhas roupas elas automaticamente elas são meio femininas meio masculinas né amor eu sempre procuro comprar assim um estilo bem bem diferente e eu vejo que a mafê também é assim é bem legal eu também gosto porque tipo assim as vezes quando a gente faz parceria ou a gente vai em alguma loja as pessoas sempre me oferecem camisetas eu não uso só camisetas eu uso cropped eu gosto de usar outras roupas também só que aí no momento eu aceito porque eu não estou vestindo mas eu adoro usar cropped inclusive você precisa devolver minhas roupas ai eu adoro usar umas cropped também enfim é legal ter esse estilo bem variado né porque as pessoas te veem de várias formas ali mas você é aquela única pessoa ou Tatá eu não sei como funciona pra você mas por exemplo eu e a Lilian a nossa forma de mostrar resistência é tocando na ferida daquilo que dói em quem odeia em quem despreza a gente como ser humano um beijo que seja eu não estou sabe a gente a gente faz essas paradas porque a gente bate de frente com preconceito aquilo que pera vai falar não mas é isso vai aturo surta é assim entendeu mas a gente aqui eu e ela a gente sai sempre de mãos sempre se beija em público se abraça em público em metrô por quê? porque a gente eu principalmente não me avergonha entendeu se vai falar alguma coisa ela sai em churcinho curtinho e tem caras que falam coisas para ela eu falo eu falo meu amor eu falo para eles como é que eu respondo amor? quando ela te fala alguma coisa mas às vezes só me olhou ela já fala assim o que é isso? não mas por quê? não porque não respeitam por mais que eu estou do lado e por mais que eu estou com a mão com ela não me respeita vou falar para você um negócio eu e a Lília a gente foi para a Praia do Rosa a gente sofreu preconceito de muitas maneiras mas é a gente entende que é uma questão do lugar entende que que tem coisa que é de criação e aí o que eu vou fazer? o que eu entendo? como são as minhas maneiras de agir? eu vim de uma digital influencer dentro do armário saí do armário e aí agora eu vou ficar me escondendo agora eu acabei de sair do armário mas vou ter que me esconder porque o pessoal não quer me aceitar por exemplo tem lugares que eu adoro sair aí eu vou deixar de sair para esse lugar porque o pessoal não me respeita então eu faço o quê? embora aquilo me doa eu gosto de estar naquele lugar então assim eu vou estar naquele lugar independente do pessoal não gostar de mim aí eu faço o quê? eu levo os meus amigos e eu falo assim se vocês não forem comigo aí às vezes meus amigos nossa mas só tem hétero eu falo tá, mas e esse lugar aqui não é muito legal? eu falo se eu não habitar esse lugar se vocês não vierem para esse lugar esse lugar não é muito legal? eu vou fazer o quê? eu vou deixar de frequentar um lugar super legal só porque o pessoal tem esse preconceito comigo? não aí eu saio quando eu saio com a Lília né? ela tem esse estilo eu saio sempre muito arrumada e aí, cara eu sempre procurei mais a Lília de beijar mais na boca da Lília não sei o quê porque a Lília ela tinha mais essa resistência o medo eu falava assim não, cara eu estou aqui as pessoas elas precisam me respeitar por ser humana entendeu? não por quem eu estou ficando então minha maneira de encontrar resistência eu não sei como funciona para vocês mas é isso mesmo de não ter medo beija mesmo demonstra carinho me afeto da maneira que você puder porque é isso a gente namora a gente vai se esconder só porque o pessoal quer que seja assim e o que acontece muito com a gente eu acredito que acontece com vocês também é que tipo assim os caras por verem que nós somos um casal de mulheres eles dão em cima entendeu? eles acham que não precisa existir respeito precisa sim pô tipo assim não é porque são duas mulheres que você tem que dar em cima eu acho que deve acontecer muito com vocês no caso de dar em cima muito da Tata no meu caso dar muito em cima da Vanessa por ver ela mais feminina e achar que tipo tem que competir comigo porque eu sou uma mulher e estou de boné que não tem nada a ver como é que funciona para vocês? não, mas a verdade é que outro cara chegue estando junto de nós não porque não, acho que a gente não chegou a ser segredo não, não chegou a acontecer e a parte eu só com a minha mirada eu já digo tudo você vem ver aqui não a gente está de casa hoje entendeu? já conta logo né o cara fica olhando eu encaro eu falo assim que está olhando é a Lilia um dia o cara passou assim a Lilia já foi eu falei, meu Deus um pitch aí um cara forte, forte eu chutei eu chutei a cadeira em cima do cara ela chutou uma cadeira em cima do cara aí eu fico ah, meu Deus o que que eu faço? meu Deus meu pintezinho ela é brava gente, como vocês conheceram? amor, fala tu que aí eu falo muito, né? não, pode falar não, vai não deixa a Tata falar vai a gente se conheceu em um encontro de tiktokers aqui em São Paulo que não era pra ser nada a gente mal se falava e daí a gente chegou mas vocês já se seguiam? não sim mas uns dias antes a gente começou a se seguir e bateu papo assim no grupo ah, tá bom muito pouco como a gente tá bom eu te pego lá se tu quiser lá te levo para lá tá lá pedindo mas era um encontro de tiktokers de sapatão ou não? não ah, tá é porque aí você fala assim nossa, quem é a Hedra? eu já pensei que era mais difícil a história de vocês aí aí eu cheguei ela desceu na portaria para me buscar e não sei a gente grudou e nunca mais desgrudou é, repé sério? vocês ficaram nesse dia e depois disso nunca mais? não você chegou? você chegou? eu cheguei cansada de viagem porque fiquei 15 horas viajando caramba vocês não eram na cidade? peraí calma uma pergunta vocês não eram na cidade? eu morava em Santa Catarina e eu em Ribeirão Preto gente, temos um casal igual a família Linessa ai, você é grandíssimas ela morava em Santa Catarina e eu morava em Ribeirão Preto mas a gente viajou em São Paulo para o encontro de tiktokers aí eu fui pegar ela eu desci ela subiu tomou banho a gente deitou ela deitou tinha uma cama duas camas juntas uma amiga minha deitada ela e eu peguei e deitei aqui no cantinho do lado exato ai ela subiu assim ai, deixa eu deitar aqui mas assim foi depois disso a gente grudou mesmo aconteceu o que tinha que acontecer depois disso a gente continuou ela achava que não íamos a conversar mais que não ia rolar nada mas a gente conversou quase dois meses por videochamada por whatsapp e ai eu viajei eu estava em Rio de Janeiro com meu amigo Cristian que é a pessoa mais incrível nosso amigo eu estava viajando com ele e com ele eu fui a Santa Catarina a ver ela e ai foi perguntar vocês moram juntas? agora moramos juntas ela foi dela e a gente não namorava ainda então eu fui a Santa Catarina fui moça um passeio em Gramado e a gente voltou ao encontro em São Paulo e ai foi uma semana depois e ai eu pedi namoro a ela e a gente eu vi é isso que é muito merda na internet porque você acompanha a pessoa você gosta outra pessoa faz mas ai você acaba não falando eu vi eu pedi namoro na Paulista eu vi tudo isso foi a coisa mais fofa eu depois disso passou eu fui na família dele a conhecer passou um mês meio do mês não eu tava em São não passou um mês porque tinha aquele lugar aqui tinha que procurar eu fui pra São Paulo e dai eu tava conversando com a minha mãe já que eu queria voltar porque a gente ia fazer um trabalho aqui aí eu falei quero voltar pra São Paulo e minha mãe já conversou comigo e falou assim por que que tu não pensa em morar lá agora é que menos vai dar só que eu não ia morar com ela daí eu falei sua mãe é de boa eu vou perguntar vocês são assumidas assim de boa e ai de novo a sogra me ama então foi algo bom aí eu conversei com ela eu também queria a gente falou ah vamos morar de novo então ai gente ai gente pelo amor de Deus essa é a live passou dois meses não amor mas uma semana depois você já ia pra minha casa ah por isso é verdade uma semana depois a gente combinou em São Paulo não tava tão emocionada não mas a gente se conheceu dois meses antes e ai foi um tipo de namoro e depois disso eu viajei ai foi onde a gente namorou e decidiu uma semana uma semana de namoro mas assim a família de vocês assim é bem de boa muito graças a Deus a mãe ama ela e a minha família é tudo mas deixa eu te perguntar Maffê você morava você morava em Ribeirão com seus pais não a verdade essa é a pergunta de todo mundo meus pais morarem na Colômbia realmente minha mãe meu padrasto minha família porque meu pai ele morreu quando eu estava um mês em Brasil e eu não consegui viajar eu não consegui nem me despedir ele ficou em coma uma semana foi a coisa mais difícil de estar no Brasil acho que foi a coisa que destruiu mas graças a Deus a vida tem muita confiança sabe estar em um país sozinha porque eu estou aqui sozinha isso falo muito para ela eu estou sozinha não gostaria é mas agora estou contigo não antes de conhecer ela então entende as pessoas falam ai não que tu está aqui tua família não minha família toda está lá eu estou aqui sozinha tudo por um sonho porque eu quero crescer quero sair para frente não sei se você já tinha escutado sobre um anemê que é como minha fila e uma das coisas porque se chama Sara tem 4 anos eu já vi você postando isso é como minha fila e o amor da minha vida e uma das razões porque eu estou aqui entendeu então a gente acha que trabalhar com as redes sociais é fácil e não é não é porque você não vira rica você pisca e vira nossa estou rica não entendeu você não ganha porque o seu dinheiro ele não é fixo todo mês você tem dinheiro você não tem dinheiro você não tem que procurar mesmo entendeu você não tem que procurar então muitas pessoas falam ah é que teus pais te ajudam ninguém me ajuda eu estou aqui porque eu quero ajudar meu bebê porque quero sair para frente quero continuar crescendo como a pessoa que eu sou graças a Deus eu tenho meu amigo que é meu patrocinador que é a pessoa que é mais ajudado que é mais acreditado em meu trabalho em meu potencial em tudo que eu quero conseguir na vida entendeu então isso mesmo tudo esse sucesso tudo essas coisas eu desejo muito para todas as blogueiras que estão começando que estão querendo crescer porque não é fácil a gente me fala sabe eu sou uma pessoa que eu vejo muitas pessoas nessa pandemia sem comida sem sair a gente acha que eu sou rica vocês não sabem quanto eu quero ajudar tantas pessoas da rua a gente a gente junta está aqui e tem coisa da geladeira que a gente não quer comer não as paz marmitas e sai na rua para entregar essa semana sai algo que ficou na geladeira esquentamos ficou e fuimos entregar a uma velhinha que estava deitada e um moço ela ficou chorando porque apenas virou na comida você não sabe a felicidade disso entendeu então muitas pessoas me falam quero um celular quero algo ou se eu tivesse dinheiro eu daria primordial comida para as pessoas que mais necessitam entendeu então eu não sou rica graças a Deus eu tenho isso mas isso não me faz diferença eu também tenho que trabalhar e tenho que buscar porque as redes sociais não é bem gana dinheiro aqui sorria e gana dinheiro não entendeu eu também tenho contas para pagar então isso que representa assim como você seu trabalho admirable o trabalho de todas as pessoas que trabalham aqui isso porque não tem que fazer conteúdo não tem que saber que faço que gravo que posto tem interação porque assim a marca não vai te procurar entendeu então é isso que as pessoas tem que ver o olho dia fora entendeu ela tem um sapato de marca é rica porque tem um sapato de marca gente que bom que ela conseguiu comprar um sapato de marca significa que finalmente conseguiu as pessoas elas têm essa mania de tentar desmerecer e desvalorizar o trabalho dos outros como se fosse fácil se expor como se fosse tocar em dores como se fosse fácil representar dando a cara expor um relacionamento que às vezes todo mundo fica escondido para poder falar assim pô não desiste não né olha pô eu tive que enfrentar isso 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 para eu conseguir isso a gente acho que a gente trota o nosso trabalho com mais empatia quando a gente mostra que a gente é igual a quem está nos assistindo basta elas quererem basta elas se esforçarem basta elas estarem com a gente por exemplo uma pena tem gente que gosta muito de live para a gente calocar e a gente vai na verdade já vai fazer uma hora que a gente está na live né mas se vocês tiverem tempo para a gente continuar a gente continua mas é isso tipo é muito legal saber que você veio para cá independente você teve esse problema e você está sendo forte ninguém nunca vai poder entender a sua dor mas a vida ela tira coisas e nos dá coisas tirou o seu pai te deu a sua namorada te deu esse seu amigo hoje você consegue mostrar um pouco do que você é um pouco que eu acredito você vai crescer muito mais vai chegar muito mais longe as pessoas elas só valorizam a gente vocês duas na verdade as pessoas elas só valorizam a gente quando quando elas a gente fala um pouco da dor sabe não desvalorizam o trabalho de nenhuma influenciadora é muito maravilhoso você mostrar a sua história e hoje vocês duas juntas construírem sabe o legado de vocês a história de vocês e mais legal ainda é compartilharem com o público que adora isso que tu tá falando é verdade porque eu sou uma pessoa que a minha me falava tu por que não mostra todas as suas coisas toda a tua vida pessoal eu vou falar uma coisa Vanessa muitas vezes eu deixo minha vida pessoal fora fora porque eu sei que nesse momento de pandemia de tudo que está acontecendo tantas mortes tanto aqui tanto em todos os países tem pessoas que estão sofrendo mais que estão chorando porque não tem um prato de comida porque não estão conseguindo trabalhar porque não tem como pagar um aluguel porque estão fechando e colocando multa em cada loja em cada estabelecimento então é muito difícil porque eu vejo isso graças a Deus a gente está em casa traz um pouco mais da minha vida me fala assim porque tu não mostras e tu tem contas para pagar porque eu sei que tem pessoas que precisam mais então quero mostrar uma alegria um sonriso para que você fale bom dia deseja o melhor no dia do mundo que você sonria sempre porque tu mereces escutar isso entendeu porque você acordou com o pé esquerdo hoje pensando não tem para pagar não tem para comer não tem isso mas tu escutou merece isso elas vão acordar e vão pensar vou melhorar meu dia de só escutar isso entendeu eu posso acordar eu posso ficar chorando posso lembrar de tantas coisas que eu quero fazer e não consigo mas eu quero mostrar demais pessoas que elas merecem muito mais que elas podem olhar para frente e dizer meu dia vai melhorar eu vou conseguir pagar meu aluguel e conseguir comer entendeu então eu deixo um pouco meu lado pessoal mas algum dia eu falei que algum dia eu vou falar um pouco mais dessa história realmente desse atrás meu dessa sonrisa que sempre está nas redes sociais porque eu acho que você por exemplo vejo você uma parte de mim que eu era primeiro isso 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 mas saiba também parte de quem expõe a vida pessoal que sou eu eu pego da minha história para poder alertar pessoas às vezes a minha dor às vezes o que eu aprendi com a minha dor eu ajudo alguém eu acho que um dia quando você tiver cicatrizado e você estiver pronta para poder se abrir contar sobre essa história tem mais um monte de gente que vai se inspirar e correr atrás do sonho se é vir para o Brasil sair do Brasil fazer o que for ir atrás do sonho você é essa inspiração então não esqueça que tem esse lado dentro de você também embora você anule um pouco as suas conquistas para poder levar alegria para os outros saiba que as suas dores fizeram você chegar onde você chegou as nossas dores elas ressignificam quem a gente é você é o que você é por causa de tudo que você passou e um dia quando você estiver pronta conte deixe o mundo te conhecer mais tem mais sobre você tem mais sobre a Tata também eu tenho certeza que a Tata também tem muito que inspirar as pessoas a gente tem medo tem essa tendência de tocar na ferida a gente sabe mas sabe é aquilo a sua ferida é o que você é hoje te causou ressignificou ela não ela não não torna o que você é mas ela moldou quem você é hoje o que vocês duas são hoje então se um dia vocês estiverem prontas falem sim afinal vocês já conquistaram um público e eu tenho certeza que eles vão querer ouvir mais sobre vocês não a verdade eu falo muitas coisas muitas pessoas me conhecem um pouquinho de como eu cheguei aqui de como a experiência de estar morando sozinha entendeu mas tem coisas muito mais pessoas que a gente de pronto algum dia quiser escutar de como porque a gente só acha que um é bonitinho aqui porque tem roupa de aqui bonitinha mas não entendeu e quando eu falo pessoalmente com as pessoas eu conto um pouquinho disso da realidade da vida porque o gosto de inspirar outras pessoas entendeu tanto nas redes sociais como de olhar pra frente entendeu agora que conheci ela graças a Deus a gente está aprendendo cada um não é perfeito na vida entendeu não é perfeito ah tu é perfeito ai gente mas Fê tipo assim é legal conhecer vocês mais a fundo vocês estarem aqui na live porque a gente que está de fora a gente tem outra visão eu tenho outra visão a Vanessa tem a visão dela eu tenho a minha visão e a gente acha que realmente quem está de fora acha que é muito fácil lidar com a internet continuar trabalhando com a internet e eu vou falar pra você eu eu estou impressionada de ouvir você falando tudo isso eu não conhecia você e realmente você é uma pessoa muito foda vocês são incríveis e é uma coisa diferente eu sempre falava assim falava assim amor conversa com a mafé porque você fala muito legal eu quando eu e a Vanessa a gente eu vou fazer xixi eu estou ouvindo o banheiro é do lado quando a gente assim explodiu na internet quando veio a quarentena e tal a gente sofreu muito preconceito das lésbicas sabe assim por os vídeos que a gente postava a gente tenta não beijar e tal então eu senti muito eu fiquei muito com esse sentimento ruim de mim assim sobre ah eu não estou nem aí para sapatões entendeu tipo assim levantar a bandeira ninguém ao contrário tipo assim quando eu precisei do apoio de alguém as pessoas me criticaram então eu sempre tive esse preconceito vou ser bem sincera com você eu tive esse preconceito com o sapatão entendeu esse sapatão assim ao redor e tal que estava crescendo e a Vanessa sempre falava muito de vocês sempre muito de vocês sempre muito de vocês só que conforme vai passando o tempo a gente vai abrir na mente e tal e hoje conversando com você eu posso te falar entendeu que eu sou uma pessoa que tive muito preconceito com as sapatões e tal e hoje conversando com você eu estou te admirando muito eu não conhecia a sua história e sou muito feliz de que você esteja aqui na nossa live contando a sua história você e a Tata estou muito feliz e pode ter certeza que eu eu Lilian Kim vou me inspirar na história de vocês porque é muito legal escutar isso que você fala ainda mais quando você toca nesse assunto de ajudar o próximo isso pra mim é uma coisa que me toca é uma coisa que a gente faz muito também é uma coisa que me toca muito e pode ter certeza eu sou sua fã obrigada eu sou tipo assim a gente teve esses problemas mas eu falo assim tá amor mas não é é porque foram muitas e aí a gente falou assim tá mas não é todo mundo não é igual não não sei o que eu sou muita vibe que pô vou tentar conhecer as pessoas e aí eu chego a minha conclusão e aí aí a Lilian teve esse momento dela de ai não queria a Vanessa não queria falar pra mim ela falava ah não queria saber sabe não queria conhecer as pessoas não queria mais conhecer as pessoas da internet sabe porque você tem um momento que você se decepciona muito com as pessoas você se magoa você se magoa você acredita em quem sabe você fala mas eu sempre sou assim eu eu confio nas pessoas e aí é não dá motivo pra eu deixar isso pra lá e eu fico feliz de ouvir essa história e de estar certa de que você é muito maravilhosa e que você tá com uma pessoa muito maravilhosa do seu lado e é um prazer daço mesmo 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 tá com vocês aqui espero que a gente esse é um começo de live pra mim ainda óbvio que a gente tá se conhecendo né conhecer vocês uma colombiana como é a história dela deixa ela me contar eu só ia falar colombiana 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 na época eu nem tinha tiktok eu nunca gostei de tiktok né amor eu falava assim nossa tinha mó preconceito eu falei eu não vou gravar tiktok não é minha vibe só que aí eu entrei numa agência eu comecei a gravar tiktok e hoje eu tenho muito gosto por isso e eu via sempre aparecendo seus vídeos e tal aí você apareceu com a Tata começou a namorar com ela eu acho que a gente já viu seus vídeos um pouco antes de você começar a namorar com ela e eu vi que vocês dois são muito unidas vocês criam esse conteúdo juntas e é muito legal começar a história de vocês porque a gente não imagina como que é né amor a gente não sabe mas eu sou uma pessoa mas é porque eu sou uma pessoa completamente diferente da minha namorada nesse caso eu quero conhecer as pessoas eu quero me decepcionar com as pessoas eu quero eu quero eu chegar à conclusão de que não gostei dessa pessoa e acabou mas aí eu quero conhecer essa pessoa e ter essa experiência com essa pessoa que eu sempre espero melhor você não chega ai vou fazer uma live vou começar com a Mafei porque eu acho que é Mafei ai ela não vai me responder não pô a gente conversou tão tão de boa só sobre assim pô a gente nunca teve oportunidade né foi irado o seu trabalho eu sempre falava de vocês de vocês de vocês e eu sempre tive esse preconceito muito grande eu tenho e não é tipo gente não é vocês é sobre o que é com a gente e aí ela ficou resistente pra poder conhecer pessoas novas e eu falo Mafei não é Mafei não é é tipo acontecer de as pessoas me mandavam mensagem falando assim tá acontecendo tal coisa você tem que dar a sua opinião eu falei assim não porque quando eu precisei ninguém tava do meu lado eu me sentia desse jeito entendeu só que é assim a gente precisa conhecer as pessoas pra poder falar não é possível que no meio de um monte de gente sempre tem alguém que se parece com a gente vai ter alguém que se parece com a gente não que você se pareça com a gente mas que a gente vai conseguir bater um papo que a gente vai trocar uma ideia maneira e começa assim né gente amizade conhecer alguém trocar uma ideia vou te falar uma coisa isso de conhecer eu gosto muito de conhecer muitas influenciadoras de saber sabe a experiência de cada um de conhecer cada um de seu trabalho de viajar de fazer sabe porque são experiências mesmo eu vou te falar uma das coisas você conhece realmente as pessoas você conversando frente e olhando para solos a verdade que fala no dos solos ou que tu fala se isso de coração sabe porque muitas influenciadoras só fazem assim por fazer entende porque por não de coração entende eu sou uma pessoa que eu faço de coração porque me nasce porque eu quero crescer como pessoa porque eu quero conhecer de verdade a pessoa que tu é me inspirar crescer mais aprender porque você me fala ai tal coisa nossa mas eu não sabia de isso mas estou aprendendo está errado o que estou fazendo mas eu quero aprender muito mais a melhorar e crescer quando a gente troca a gente troca informação é uma coisa que eu aprendi é que o meu conhecimento vamos falar a gente está conversando aqui você trocou uma ideia comigo eu aprendi com você aprendi com a tatata me falou como vocês conhecerem essas identificações os conhecimentos e histórias somados a conhecimentos e histórias dá mais conhecimento e histórias então todo mundo tem o que agregar na vida do outro até para o ruim então quando a gente troca essa ideia aqui sobre experiências as pessoas que estão em casa e estão nos assistindo elas vão ter suas identificações e faz elas reverem coisas o que é super importante sabe é muito 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 bacana mesmo 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 eu admirava muito 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 você e aí agora eu estou muito feliz de te admirar muito mais você também de poder te conhecer e tenho certeza que essa admiração só vai crescer mais mas deixa eu perguntar aqui uma coisa tatá é tipo assim vocês se conheceram através do tiktok né porque vocês foram no encontrinho mas vocês já geravam esse conteúdo é você começou assim um pouco tempo depois conta um pouco deixa a gente ouvir sua voz menina fala alguma coisa rapaz ela estava fazendo assim eu ia se perguntando se a gente gerava conteúdo antes de a gente namorar de casal é claro que não né mas você já era do tiktok você já fazia tiktok mas aí eu vejo que calma aí gente uma pausa pausa para para o print do nosso da nossa capa da nossa live vai outro vai mais um mais um vai garantir vai garantir foi gente deixa eu só perguntar tatá você já você já fazia tiktok antes de conhecer ela eu vejo que a que a mafê tem canal no youtube vocês já tinham ou não vocês fazem tudo isso juntas assim no youtube não faço nada não faz eu sou que obriga não no tiktok ai eu também ai eu também a verdade ela fazia tiktok e ela estava fazendo tiktok e começando amor fala então você não deixa ela é mais tímida é a mais tímida com certeza ela não deixa eu falar ai tatá para de fazer as pessoas ficar linhas também no tiktok estava começando por isso que conhecia as tiktokers por isso que a gente fez o encontro você manda muito bem nos tiktokers eu achei que você estava antes da da mafê eu achei que vocês se conheceram assim no meio mesmo assim bem bombado eu viajo a São Paulo do nada entendeu do nada mas eu já estava no tiktok eu já trabalhava com isso mas não conhecia mas não conhecia também não mas a mafê eu já vejo no tiktok eu também muito tempo e eu nem sabia que eu era bombada eu realmente eu vi eu vi o seu crescimento eu fiquei véi eu trabalhava no grau do caralho do caralho eu peguei isso aí eu falo véi eu sempre elogio eu sempre falo pelo amor vamos para eu crescer muito você merece a Vanessa a Vanessa eu conheço do início do início porque ela estava em cima eu falava nossa a minha a menina que era ministra do meu fan club ela falava nossa a Lilia Kim a Vanessa sempre a Lilia Kim me mandava live e eu assistia entendeu e do meu canal do youtube sou eu realmente quem se encarga disso tudo mas eu obrigo ela sempre mafê eu assisti um canal olha pra você ver olha quando a gente fala sobre a gente acompanhar a pessoa e a gente não tem tido a oportunidade eu vi um vídeo da mafê se maquiando eu ri tanto tem um vídeo no canal da mafê se maquiando e ela não sabe o que ela está fazendo e eu fiquei rindo tanto desse vídeo eu também vocês tem que ver o vídeo da mafê se maquiando realmente é um negócio assim que você fala só responde uma coisa quanto tempo vocês estão juntas cinco meses gente cinco meses aí já juntou e já mora não mas a gente se conhece gente o amor de Deus a Anília está aqui já faz um ano que eu namoro você a gente não mora júri é a gente a gente a gente a gente a gente você conhece sete meses mas mora cinco meses e mora junto cinco meses caralho cinco meses não eu já vejo vocês há um ano dois anos eu vejo vocês deixa eu perguntar uma coisa e a gente fala para os outros que a gente tem dois anos de namoro caralho é muito tempo eu acho que para mim é o mesmo tempo que eu namoro com a Vanessa eu namoro com a Vanessa um ano e cinco meses para mim era o mesmo tempo vocês moram aonde em São Paulo em todo o centro pertinho do centro não quando eu morava em São Paulo eu morava na zona norte mas aí quando a gente for para São Paulo a gente pode se encontrar eu acho que você já era do sul não não a gente não a gente é porque eu sou de Nova York mas os caras não sabem não mas a gente vive casi na zona norte mesmo é a gente mora na zona norte porque nós estamos na metade do São Paulo você conhece a Brás? conheço eu trabalhei no Brás dez anos a gente pega toda a linha verde até baixo linha verde vou explicar mas é bem central de tudo zona norte é bom mas a gente está pensando a gente está planejando ir a Brasília não pode ser não mas deixa eu falar já convidei vocês não vão vir se vocês não quiserem entendeu? podem vir podem comprar passagem vocês fazem assim vocês vêm na Brasília agora na pandemia não fala isso que no final de semana já está comprando passagem então pode vir pode vir deixa eu falar vocês vêm na pandemia aí eu vou te mostrar uma Brasília quando acabar a pandemia eu vou levar a Brasília eu falo que eu sou dona de melhor solete porque realmente aqui tem muita coisa muito maneira sem pandemia Brasília é sensacional e quando acabar a pandemia na moral é muito massa aqui então vem sim pode vir pode vir tem lugar para vocês ficarem tem lugar para vocês dormir ou a gente vai planejar certinho ou a gente se no final de semana tem algo que vamos viajar para Ribeirão Preto no aniversário e aí vamos a pode vir não, mas eu não estou zoando é 15 dias 15 dias 15 dias vai pode vir a gente vai viajando para lá viu ó na moral eu falo sério bem a gente vai mostrar para vocês uma Brasília e depois você tem que vir de novo sem pandemia a gente vai mostrar outra história agora vamos brincar ou vamos continuar fazendo perguntas para as meninas só um não, vou fazer uma pergunta ó quando você briga o que é que está escrito é que está espanhol quando briga com minha namorada e quero nem eu sei deixa eu falar deixa eu falar acho que eu entendi quando vocês brigam quem é que pede para fazer as pazes primeiro não, tipo assim vocês estão brigadas aí vocês querem transar ah e aí quem é que pede para fazer as pazes mentira que linda não é possível a gente vai deixar essas nossas namoradas eu vou contar eu vou contar ok ó gente posso contar? conta esses dias esses dias a gente estava brigada aí posso contar? olha a gente tentou resolver mas não deu muito certo aí ela deitou e ela veio me procurar para trançar não mentira aí eu deitei do ladinho dela fiquei assim ó aí eu fiquei procurei para trançar eu baixei a maninha por aqui mas eu tive que procurar e fazer um carinhozinho também a minha namorada é assim também tá? a gente vai deixar as duas de castigo prende elas ansiagem gemadas para elas terem uma conversa para as duas melhorarem isso e a gente vai se divertir deixa a mafeia ali se entender deve ser um problema tem que tomar uma do lançamento ser parecido chega meu amor é sobre hiena não quem que é mais ciumenta? quem é mais ciumenta? ah não ele não tu? não não acho tu é mais ciumenta tem coisas que eu falo que eu falo brincando zoando ela porque ela faz e ela não percebe tipo assim ai não posso dar não fala não vai tirar uma ciumenta eu acho que eu sou mais duas tipo assim passou um vídeo na minha tela de uma sapatão faz de conta tá? aí eu tô olhando o vídeo dela e ela me olha assim com ciúmes já me xinga e eu olho assim mas tu curtiu o vídeo louca? a curtida dela bem na frente ela me xinga nossa aqui eu não dou nem espaço pra isso eu tô vendo um vídeo de uma mulher bonita eu ainda mostro pra ele e falo assim a bonita sou eu não tô nem aí porque pra mim eu olho assim velho é gata mesmo vou fingir que eu não tô vendo eu tô vendo e aí ela é tão gata menina que eu mostro pra ele e falo assim caralho parece você muito gata não é deixa de mentira gata mesmo não sou séria e aí tipo assim ela ficava puta mas eu pra mim fudo assim porque é a verdade a mulher é gata tipo não tem como falar que a pessoa que eu tô vendo não é gata tipo assim você vai me falar que não é como você vai descontar de mim é bonita entendeu eu acho bobagem isso eu fico brigando vamos morrer eu concordo eu concordo se ela falar ai que linda maravilhosa perfeita mas fico brava você não muda eu não fico nem eu ela vai ficar mais brava ainda elogia o dobro fala assim ai maravilhosa perfeita nossa entendeu elogia o dobro gente quem é uma ciumenta a Lília não a Lília eu não vou não eu sou eu sou eu sou assim como é que eu sou eu eu tenho uns ciúmes que eu entendo que é ciúmes e aí eu paro penso e eu engulo isso comigo mesmo e ela nunca nem viu você já me viu sentindo ciúmes alguma vez já viu nunca agora ela não ela não consegue disfarçar as paradas não é difícil gente quem que é mais ciumenta de vocês duas ela acabou de falar é a máfia não é mentira sim quem é ela xinga ela fala na cara dura que ela não tá gostando que ela não gostou ah eu falo eu não gosto eu falo assim eu sou ciúmes não mas eu sou ciúmes mas aí eu falo pra ela não gosto não gosto que tu faz isso eu sofre inteira e eu te falo as coisas eu falo as coisas na cara entendeu ah mas eu acho que tem que ser assim mesmo porque como que ela melhora como casal com você se você não apontar onde te machuca mas se eu apontar se eu falar onde te me machuca você tem que me ouvir não vamos mudar de assunto vamos mudar de assunto vamos por favor vamos brincar um pouquinho gente a gente tem uma brincadeira aqui na nossa live chamada a dedonha erótica a gente você sabe como que brinca de a dedonha pois é stop stop sabe a brincadeira que eu parava conhecido como stop 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 é isso a gente a gente fala tipo assim por exemplo nomes de contos eróticos nomes de filme pornô posições e aí com a letra como é que é o resto eu nem sei o que vocês estão falando amor do do a dedonha erótica vai gente me ajuda é assim mas vai ser peraí peraí enquanto a Lilian fala gente peraí amor enquanto a Lilian fala vai subindo aí é que caralho nem você sabe o que você está falando é porque você me atrapalhou garota deixa eu falar aqui pra ela é tipo assim os temas gente peraí enquanto a Lilian fala vai subindo os temas aí da dedonha erótica enquanto a Lilian vai explicando pras meninas é eu vou explicar aqui pra vocês expliquei mas você me atrapalhou você não deixa eu falar tá é tipo assim é no stop normal a gente fala assim nomes de carros com a letra A né aí no nosso caso a gente vai falar nomes de posições eróticas com a letra A entendeu tipo assim nome de filme pornô nome de filme pornô é é armando na sua piroca entendeu mais ou menos isso desculpa é isso gente a nossa a dedonha erótica vale qualquer coisa então é falando tipo de filme pornô nome de filme pornô aí com a letra D é Dando de 4 pode ser pode ser qualquer coisa D e nunca mais parei entendeu pode ser qualquer coisa vale qualquer coisa desde que entre nessa conotação é essa eu vou deixar pra Máfia fazer os nomes então porque não vai você também mas não vai ser dupla não mas só que tem que ser então vamos fazer o seguinte peraí que eu já tô vendo que a Tata vai ficar se esquivando dessa eu falo aí é a próxima Máfia aí a Lilia fala Tata porque senão a gente já tô vendo a Tata aqui vou deixar pra Máfia não 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 é porque sério eu não vou saber real vai saber você vai entrar no cubo da brincadeira você vai entender que vale qualquer coisa qualquer bombagem pode inventar o nome então pode pode inventar pode inventar é pra inventar entendeu desde que seja com a letra que é de acordo é letra D desde 4 D e nunca mais parei depois que gozei fiquei feliz entendeu começa com a letra D vai vai bora abedonha bota número abedonha como é que faz gente bota números pra gente contar A B A B A Tais top pra vocês desculpa stop que é isso meu amor faz agora sim vai a dedonha mesmo stop a dedonha não mostra tô mostrando o A B C B E G G posições não nomes de filmes eróticos com G começa você primeiro começa Vanessa é garotas de programa vai Mafei mulher é de 4 é com G não tem que ser com G garotas de 4 eu falei primeiro eu falei primeiro pode ser pode ser pode ser por que vai Mafei eu falei primeiro agora você falou não falou com G começa tem que começar Mafei bebe Mafei bebe Mafei errou bebe ah vai 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 gente ela bebeu um corote já esse negócio tá encheio vou trazer mais ela vai encher vai amor com G é garota chupando perquito é gozada violenta vai Tatá esposa você vai vai continua com nome com a letra G até vai Tatá se esposa então bebe isso é Tatá é minha amiga ela vai ter que dar um gole e vai em cima vai vai Tatá vai ter que beber de novo não Tatá tem que esperar a musiquinha isso é Tatá é minha amiga ela vai ter que dar um gole e vai em cima vai embaixo puxa e engole e puxa e engole e puxa e engole bebe Tatá 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 que é isso nem eu entendi cadê vamos fazer e vai acabar a live vocês podem voltar com outra sim vamos voltar com outra tá bom gente vai só encerrar essa e continuar outra